Estamos unidos, unidos contra um único inimigo que é o crime. Isso aqui é uma demonstração clara e inequívoca de uma posição de Estado. E a Polícia Militar está nas ruas, vai continuar nas ruas, para fazer frente a esse desafio, esse fenômeno que o senhor muito bem definiu, de insurgência criminal, e vamos colocá-lo no devido lugar. Muito obrigado a todos.